O judiciário brasileiro durante a ditadura militar foi o judiciário da ditadura, ele não foi contra a ditadura. O judiciário no nazismo foi a favor do nazismo, o judiciário não se insurgiu ao nazismo. E por que isso acontece? Porque na verdade o judiciário não é a voz do povo, ele não reflete o que o povo deseja. Por isso infelizmente o judiciário decide muitas vezes contra a verdade do povo brasileiro. E aí vou aqui falar de um ponto muito importante aqui que o doutor Tiago trouxe, que é o seguinte, o judiciário muitas vezes defere a possibilidade que uma pessoa receba um tratamento em detrimento de tantos outros que vão ficar sem esse tratamento, sem tratamento algum, porque ele pega todo o dinheiro e destina para um só, porque ele não é capaz de analisar. Se o orçamento é capaz de custear, ele simplesmente vai lá e ordena. E aí E aí